Uma importante agenda ao turismo no Mercosul foi acertada na manhã desta quarta-feira em Buenos Aires. Em reunião com o ministro do turismo da Argentina, Gustavo Santos, a missão gaúcha chefiada pelo governador José Ivo Sartori à Argentina, trouxe novidades. O que ouvimos do ministro Gustavo Santos, ministro do turismo da Argentina, é muito animador, porque mostra que a visão que os argentinos têm é a mesma que o Rio Grande do Sul quer ter. E já ficou acordado oficialmente a ida do ministro do turismo argentino a Gramado no Festures, Festival de Turismo de Gramado, quando lá vamos unir argentinos, paraguaios, rio-grandenses, o Brasil, para trabalharmos a ideia de uma rota dos jesuítas, a partir do patrimônio cultural que são as missões, tanto em cada um dos países, a experiência das missões dos jesuítas, e juntos que possamos desenvolver isso como produto e destino turístico para levar para os mercados internacionais. É um desafio muito grande, mas pode levar a uma ação integrada que agregue renda aos nossos países e que eu acredito que esteja sim precisando de uma ação integrada para que essa rota da presença jesuítica aqui nos nossos países possa ser ofertada ao mundo como destino turístico.